E tentar fazer com que as pessoas entendam, né, gente? Porque é um negócio difícil, né? Não é fácil entender distritão, distrital, entender uma ligação proporcionada. Confir em mim que eu explico, sabe? Vou explicar tudo. Eu quero saber o seguinte. As pessoas ficam mais confusas. Quem é que consegue explicar numa menor quantidade de tempo possível? Te bate pronto. Vamos lá, tinha uma série de pautas sendo votadas ontem. Uma série de pautas que podiam mexer com as nossas eleições. A gente descobriu algo que já estava sendo dito por aí, né? Que algumas delas, as mais que chamam mais atenção, a discussão do sistema do distritão, a discussão do voto preferencial. Não sei que nem se falou muito dele, mas acredito que ele tenha caído agora também. Essas discussões eram mais bodes na sala. Ou seja, grandes mudanças para o sistema eleitoral. Alguns são contra, são a favor, a gente discute, discute, discute. Mas, no fim, se rejeita a elas para se passar pequenas mudanças, que, no fundo, não são nem mudanças. É só retornar à política como ela era feita antes. É o caso. Aí, sim, essa passou. A volta das coligações proporcionais. O que quer dizer a coligação proporcional? Quer dizer que um político tem um partidinho micro dele ali, na hora da campanha, ele faz uma coligação com outros partidos, e o voto que ele ganhar pode eleger gente dos outros partidos. E o voto dos outros partidos... Eleição do Legislativo. No Legislativo, no Congresso, exato, nos deputados. E o voto que os outros levarem pode ajudar a eleger gente dele. Ou seja, é uma lei, é uma possibilidade que favorece legendas de aluguel, micropartidos sem representatividade nenhuma, que favorece essa negociação de tempo de TV e dinheiro totalmente espúria na campanha e faz com que você, eleitor, não é que você votou num cara e, ah, elegeu outro do mesmo partido, pelo menos, alguém meio similar. Não. Às vezes você votou num de um partido e o seu voto elegeu alguém de outro partido, que você nem sabe qual é, porque as coligações são tão grandes, é umas 15 siglas ali, que você não vai nem saber direito em quem você está votando. 33 partidos existem hoje no Brasil. Exato. E as coligações enormes. A coligação vai aumentar. Então foi um grande retrocesso que a gente viu ontem. E a gente, é claro, é comum isso. O Congresso bota algumas pautas, meio bomba, meio para a gente discutir muito forte, meio que são chamados bodes na sala, todo mundo fica brigando por aquilo, e passa o que chama menos atenção e que significa um retrocesso real. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho a coligação proporcional muito pior que o distritão. Por quê? Muito pior que o distritão. Porque a coligação proporcional, ela é bem mais difícil de compreensão das pessoas. Ninguém entende absolutamente nada. É uma zona. Ninguém entende. Aquela conta matemática que faz de juntar os votos de um, tem cinco partidos numa mesma chapa para eleger deputados federais, deputados estaduais. Ninguém entendeu nada. O distritão, pelo menos, ao meu ver, era mais simples. Você vota no mais votado. Quem ganha é o mais votado. Agora não vai ser assim. Mas qual é a sua avaliação, Adriles? Primeiro, explicar para o espectador aqui direitinho. O distritão, como o Paulo falou, é exatamente a coisa boa dessa micro-reforma foi negada. A coisa ruim foi alimentada. Ou seja, o distritão é você votar naquele que é mais votado, que é eleito. Simples assim. Muitos dizem, ah, vai acabar a representação parlamentar, partidária, os partidos saem enfraquecidos. Ótimo. Privilegiar quem já tem mandato. Pior, sim. Você tem essa questão. Privilegiar quem tem mais mandato e quem tem mais dinheiro e quem tem mais visibilidade. Isso. Essa é a parte eventualmente negativa. Mas a parte boa é que acaba um pouco o caciquismo, porque você vota num, como é a votação hoje, e elege uns 15. Você vota num tiririca e vota nos 15 picaretas que você nunca ouviu falar, que ficam lá, dando sopa no Congresso. Ou seja, uma falta de representatividade absoluta. Claro, o melhor seria o tal distrital misto, que você divide metade dos eleitos com alguns tipos de representantes de suas regiões, de suas cidades, que você vê no seu bairro, na sua cidade, e metade os mais votados no Estado todo. E aí as questões que tem mais votado. Ou seja, esse tipo seria o mais representativo. Agora, as coligações, como bem disse você, como disse o Joel, é uma porcaria. Você cria um tanto de partido nanico em volta de um partido maior, como o PSDB, o PT, o PSL, e aí você cria mais possibilidade de alargar o sistema, de criar mais partidos ainda num país que é ingovernável. Por quê? Você tem 33 partidos, você tem que fatiar o seu governo. O problema do Brasil é, principalmente, a necessidade urgente, eu reitero aqui, de uma reforma política ampla. Sabe por quê? A Constituição de 88 deu exatamente a possibilidade de um governo parlamentarista, que se contrapunha às ditaduras dos anos 60, 70 e 80. Só que, pelo plebiscito, o presidencialismo ganhou. Aí ficou uma coisa, o Frankenstein. O presidente tem menos poder que o Congresso. O Congresso tem 33 partidos, sempre teve dezenas de partidos. Eventualmente, o presidente tem que lotear seu governo. O juizado, o Supremo, tem mais poder que o presidente. Então, o que você deveria fazer? Uma ampla reforma política deveria ser fazer uma coisa única só. Cláusula de barreira. limitar a quantidade de partidos políticos pelas suas eleições. Ou seja, diminuir de 40 para 5 ou 6 para você saber quem são os partidos mais representativos. Quem proibiu isso? Supremo Tribunal Federal. Espera aí, peraí. Espera aí, Adrisa. A cláusula de barreiras está em funcionamento e ela foi agora prejudicada por essa regra. Era 5% de 50% de eleitoral. Espera aí, Adrisa. Hoje é um indenso. Ela foi prejudicada por essa... Hoje é 10. Ela foi prejudicada, ela foi... 10% de... Ela é progressiva. É que ela é progressiva. A cláusula de barreira foi prejudicada por essa volta das coligações porque o voto na coligação ajuda o partido a passar pela cláusula de barreira. Então, ela foi muito prejudicada. Mas ela está em operação desde 2018 e ela é progressiva. Pois é, João. Por que ela é progressiva? Por que não podia ser 5%? Porque é justamente para se adaptarem às estruturas, Adrisa. Não tem que adaptar nada. Isso tudo já está... Esse é o problema. Esse é o problema. Esse tipo de mentalidade é tudo ou nada agora. Então, você vai ter o nada e vai ter o retrocesso. Uma coisa bem feita, ela não tem um impacto imediato. Ela tem ao longo de três eleições. A gente está sofrendo um retrocesso numa cláusula de barreira já votada e já aprovada num país que é incapaz de deixar as regras funcionarem. A gente não tem uma eleição sem que as regras mudem e mudem de maneiras importantes. A cláusula é 5%. O STF é para o E-mail progressivamente. E mudem de maneiras importantes. E mudem de maneiras importantes. Gente, essa cláusula de barreira é o de menos. Você tem que deixar... Eu vou explicar para vocês o que eu acho que é o de menos. E deixa eu voltar aqui ao ponto, então. Por que a cláusula de barreira é importante? Porque ela vai reduzir o número de partidos no Congresso e tornar o Congresso mais administrado. Agora, por que o Distritão, então... Dá mais possibilidade... Peraí, peraí. Por que o Distritão, então, é ruim? Porque o Distritão, ao enfraquecer muito o partido, ele vai piorar a situação no Congresso. O Distritão vai ter 513 estrelas reis de voto ali em cima negociando cada um individualmente. Deixa eu só fazer um ponto. Para o presidente da República vai ficar ainda pior se o Distritão passasse. Deixa eu só fazer um ponto para vocês. Já não passou. E vira estrela do mesmo jeito, Joel. Já não passou. O Joel está colocando o Distritão como o pior ponto possível. Não, eu acho o pior possível. Não, eu não falei que tem estrela sem voto. Peraí, peraí, turma. Só um minuto. Deixa eu só tentar explicar para as pessoas. Falei que ele é ruim. Peraí, Joel. Deixa eu tentar explicar para as pessoas. Imagina uma chapa que vai concorrer a deputado federal ou estadual que tenha 70 candidatos. Certo? Vai lá, a chapa tem 70 candidatos. Hoje, sem a coligação proporcional, o que acontece? Cada um dos partidos precisa montar a sua chapa. Isso, exato. Então, o partido do Adriles tem que ter 70, o partido do Joel tem que ter 70, o partido do Vini tem que ter 70, ou, enfim, uma quantidade menor, mas não dá para estar junto na mesma chapa. Com a coligação proporcional, o que acontece? Os partidos podem se unir dentro de uma mesma chapa para disputar o cargo de deputado estadual ou deputado federal. Certo? Se você tem uma chapa de 70 candidatos e você tem um partido que tenha os seus 65 candidatos e mais dois partidos, um que coloque mais três candidatos e o outro que coloque mais dois candidatos nessa chapa, o que está acontecendo? Esses cinco candidatos desses dois partidos diferentes vão se eleger com os votos da chapa dos seus 60 e poucos candidatos. É um caos. E ninguém entende isso. Ou seja, a pessoa não consegue entender que ela está votando. Ela está votando. É, exatamente. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando não entendeu nada do que eu falei, porque é exatamente assim que funciona. A clausa de barreira... Você está votando um cara e não sabe que o seu voto vai contribuir para eleger o outro cara. Ou seja, uma zona completa. Agora, a pergunta que eu faço é por que um Congresso fisiológico, caciquista, extremamente partidário, que quer eleger deputados que não têm invisibilidade alguma, que são cooptados pelos caciques, vão querer mudar uma estrutura partidária carcomida pelo atraso, mas que beneficia a eles próprios, uma vez que a própria população não está entendendo nada dessa reforma política. Ou seja, é uma situação, é uma sinuca de bico que o Brasil está absolutamente impossível de se lembrar. Agora, ficou a lição, né? Porque o povo ficou alijado do processo político da qual ele não participa, a não ser como a Suécia. Mas ficou a lição, né, gente? Ficou a lição. Live, passeata, motossiata, tanque, não aprovaram o mísero voto impresso. Congresso, sem live, sem motossiata, sem tanque, sem nada, passaram a volta das coligações. Fica a lição. Não, mas lição de quê? Lição que o Congresso comanda o país. Lição de que não adianta ficar dando... Essas bravatas não servem para nada, Adriles. Bravata de quem sobre o quê? Bravata do presidente, ele não consegue aprovar nada. Não serve para nada essas bravatas dele. Mas o Congresso é o presidente do Congresso. Faz o trabalho. Qual que é o trabalho que ele tem que fazer? Faz o trabalho. Consiga prioritar pautas, priorizar pautas relevantes do Congresso. Não, mas o voto impresso é um trabalho importante. Livezinha. Fazer o povo no domingo, na rua, a passeata de domingo, isso não serve para nada. Não, isso é livezinha. Isso é um projeto extremamente importante. voto auditável. Vocês não aprovam nada. É exatamente você saber em quem você vota. Você não conseguiu aprovar. Pois é, pai, fica a lição. Que ruim para o país, não é para o presidente, não. Parabéns para o fisiológico, que quer confiar no TSE, que acha que o papel do político. Vamos girar a pauta aqui. Olha a...